Olá para você que acompanha a TV UFG. Eu sou a Maria Eduarda e você confere agora alguns eventos que estão rolando na UFG. Começa nesta quinta-feira o Workshop de Mídia, Informação e Ciência de Dados. O objetivo do evento é incentivar a discussão sobre o uso de tecnologias para a geração de informações no contexto da mídia. O evento conta com discussões sobre temas atuais e de alta relevância para as áreas de informação e comunicação, considerando as interdisciplinidades como marketing, jornalismo, relações públicas, biblioteconomia, gestão pública, gestão de negócios, engenharia de produção e ciência da computação. Para acompanhar a transmissão, acesse o YouTube GTA UFG. E acontece neste sábado o seminário, Bases Pedagógicas para a Reformulação dos Cursos de Medicina Veterinária e Zotecnia da EVZ. O evento visa externalizar para a comunidade as novas propostas pedagógicas para os cursos. Haverá emissão de certificado e transmissão pelo canal do YouTube UFG Oficial. E nos dias 3 e 4 de novembro, acontecerá o primeiro coloque de ações afirmativas. A temática abordará os desafios da política de ações afirmativas no enfrentamento da permanência no ensino superior. Para conferir a programação completa do evento e realizar a inscrição, acesse o site oficial da UFG. E por hoje foi isso. Continue acompanhando nossa programação e tchau, tchau! Tchau!